A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é muito bom, estou só fazendo copia, ontem fiz 300 copias, tem, 198 de vermelho Os balãozinho que eu cortava aqui, olha, olha, pá, aí depois, os umareis, o vento estava para lá ontem, mas tudo balão pequenininho, tu viu um que passava copadinho, com seis lanterna assim, era do cara que eu vendi para ele, lá da viúva, aí ia lá para o teu lado e depois ia para o outro lado, tudo com seis copinhos, com uma coroã assim embaixo, pequeno, era tudo balãozinho dele, ele não bota não, ele é muito burro ele, o cara é de uma folha, oito gomos e meia no meio, bonitinho, para até de modo, depois vou mandar foto para você, listradinho, ficou com a ele, o balão ficou bonito. o balão que eu ia lutar aqui, olha, o balão que eu ia lutar, o balão que eu ia lutar, Olha Olha o que eu te falei Da previsão Não, eu sei Mas que tinha essa possibilidade Mas a previsão de a partir de 7 horas é de vento mesmo Passando pra 9 quilômetros Mas vou te falar Não tá vento aqui embaixo, tá? E aquele mil que eu tava soltando é muito lindo Não é aquele monte não Mas é um que você deu pro título Balão com a cara Você deu pro título Você deu pro título E o que você deu pro título Uma coroa e piscina E o que você deu pro título ndando é muito coffin E o que você deu pro título Vá com o guia. 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 No 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 guia.